Antes da gente começar essa sessão, esse vídeo, eu preciso, já começou o vídeo, né? Mas eu preciso explicar pra vocês uma coisa. Eu já tive várias experiências com a fotografia analógica, com a fotografia de filme, e é sempre muito impactante. Mas fotografar com uma Hasselblah em filme 120, um filme quadrado, 6x6, é uma experiência completamente diferente do mundo analógico. É completamente diferente. A primeira experiência que eu tive com a Hasselblah foi na fotografia de rua, inclusive agradeço novamente ao Patrick Vaguetti aqui, porque é simplesmente a coisa mais fantástica do mundo o que a gente vai fazer agora. É difícil explicar. As pessoas às vezes me encontram e perguntam no vídeo, a gente teve uma reação como se fosse pela primeira vez que a gente tivesse fotografado algo, ou feito uma arte. E é exatamente essa sensação. Eu, de fato, aprendi a fotografar de novo, ou estou aprendendo a fotografar de novo, depois de 14 anos trabalhando com a fotografia. Fotografar com filme, fotografar com Hasselblah, filme 120, quadrado, pensar em formato quadrado, é completamente diferente. E é uma delícia. Começando com inúmeros vícios, fazendo inúmeros vícios, acontecendo já, sabendo como eu faço fotografia em estúdio, a gente vai fazer uma fotografia, entre aspas, completamente diferente, e ao mesmo tempo, entre aspas, completamente igual que a gente já faz, só que de uma forma completamente diferente. É, pra você ter noção, é difícil explicar. O que a gente vai fazer agora é uma fotografia de verdade. Não é igual ao digital. Meu Deus. Vocês viram já o primeiro vídeo com a Hasselblah, a gente fotografando na rua, filme vencido em 91. Resultado não ficou exatamente como a gente gostaria, pelo menos eu não queria aquele resultado, mas fotografar com essa câmera mudou a minha vida. e hoje eu convidei a Paula pra gente poder fazer umas fotos dela em estúdio. Essa é uma das melhores câmeras que existem pra retrato. Inclusive, a melhor câmera, né? Talvez não dizer isso, talvez pegue mal, mas Platon, nossa grande inspiração, usa essas câmeras, inclusive no estúdio dele, pros retratos. E a gente hoje vai fazer isso pela primeira vez. Vou fazer dessa vez também em digital, vou estar fotografando digital ao mesmo tempo que eu vou estar fotografando com filme. E eu espero que dessa vez funcione. Tem filmes vencidos em 93, tem filmes recentes, novos, simples como Pan, mas muito funcionais pra estúdio. Foi uma panca preta e branca que vai ficar fabuloso. A Paula vai ficar perfeita, as fotos vão ficar perfeitas, tenho certeza absoluta. Eu sei alguma coisa sobre isso, mas não... Nossa, olha a textura disso, meu. Eu acho que se inscreve no canal, não sei se inscreve no canal. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 6, 8, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 8, 10 9, 10 11 11 12 13 15 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 23 24 24 21 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 28 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29 30 25 25 25 27 27 28 29 29 30 25 30 25 25 25 26 26 25 25 25 26 27 27 28 28 29 25 25 28 28 30 25 25 25 25 25 26 25 25 26 25 25 25 25 26 25 25 25 25 26 25 26 25 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você precisa experimentar a fotografia analógica Você precisa não só como um hobby ou um projeto Mas você precisa colocar como um trabalho também Eu fiz a fotografia Vocês viram algumas fotos também em digital Feitas com R5C Mas existe uma diferença muito grande Quando você vê esse material Do analógico e do digital A forma como é feito, a forma como é entregue A forma como a revelação aconteceu e chegou pra nós É, de fato, assim, eu já fiz muitos trabalhos bonitos Muitas fotos bonitas Ensaios que eu fico babando Mas esse é um dos retratos É um dos ensaios É uma fotografia que eu levo E é uma das fotografias mais fortes da minha vida até hoje Com toda certeza A minha forma de olhar De observar De fazer acontecer Mudou muito Da forma como eu fotografei a Paula nesse ensaio Com a câmera que eu fotografei E isso faz sentido Isso faz diferença Novamente Obrigado, Patrick Obrigado, vocês que assistiram Obrigado, Pedro, por ceder o estúdio Obrigado, Paula Por topar essa loucura com a gente Eu chamei a Paula E eu queria que fosse exclusivamente a Paula Porque a Paula Era a pessoa certa pra isso Porque ela é uma pessoa Que ela não é modelo Ela trabalha na mesma área Ela tá junto com a gente Ela entende da arte E pra ela seria uma sessão muito foda Então, por isso que foi ela também E claro, obrigado, Luiz, maravilhoso Que tava com a gente Novamente Reforço aqui o que eu falei Se você não fotografou Um trabalho com filme Fotografe Sua vida vai mudar Você vai aprender a fotografar de verdade Eu sou o Ricardo Franzen Muito obrigado, voltem sempre Esse foi o último trabalho Que vocês viram meu Em estúdio aqui em Curitiba Pelo menos durante esse ano Em breve tem mais estúdio Fora do país Canadá, Londres E todos os lugares do mundo Possíveis Mas esse foi o último aqui Até breve Me acompanhem Vai ter muita coisa bonita ainda pela frente Música 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 Música